Um projeto que ajuda a transformar a vida de quem está nas ruas. O repórter Tiago Nolasco mostra pra gente a revista Traços. A publicação ajuda a dar dignidade a quem não tem um lar. Entenda o porquê. Centro de Brasília. Aqui conhecemos a Maria. Ela é mãe da Rayane de 3 anos, Gabriel de 5 e Maria Eduarda de 7 anos. E espera o quarto filho. Eles não têm moradia. Vocês são de onde, Maria? Nós estamos daqui mesmo, de Brasília. E aí há quanto tempo vocês moram por aqui? Eu moro desde pequeno e meu marido também. Desde pequeno vocês moram nas ruas? Não, não moro na rua. E aí vocês tiveram três pequenininhos? Foi. E vocês já tentaram conseguir uma coisa melhor? Como que foi a vida de vocês? Não, nós já tentamos sair da rua, mas nós não conseguimos. Passamos um dia em uma casa lá no São Totão descoberto. Aí nós pegamos e saímos porque nós não tínhamos condições de pagar aluguel. Conversamos também com o Michael, marido da Maria e pai das crianças. Ele conta como veio para as ruas. Ah, problema com a família, não dava certo com minha mãe. Minha mãe trocou nós pelo nosso padrasto, não conhecia meu pai. Aí eu decidi, não dei certo com a família e vim para a rua. Vim para a rua e eu tinha uns oito anos de idade. Voltou o quê? Com 32, né? Vida na rua nunca é fácil, né? Quando não dá família ainda mais assim, desempregado. Agora que a revista está dando um apoio para nós aí, aí está dando tudo certo, graças a Deus. Revista, ajuda? Espero que eu vou contar essa história para vocês. Vamos acompanhar a Maria. Uniformizada, ela veio até este evento cultural. Aqui conversa com muitas pessoas e vende a revista Traços. A revista é de cultura. Nesta que foi a primeira edição, a capa foi o músico Hamilton de Holanda. E com a simpatia da Maria, não falta quem compre a revista. Muito gentil, né? Explicou, pertenciou a minha vida de Holanda, ela me explicou que era assim e tal. Ela me forneceu elementos para decidir adquirir a revista. Eu acredito que se ela se sente melhor vendendo alguma coisa ao invés de pedir dinheiro, então ela procura esse tipo de iniciativa mesmo. Acho que talvez para ela seja melhor. A revista custa cinco reais. Quatro ficam com a Maria e outros porta-vozes da cultura. A revista está saindo aí, está bombando a revista. E nós saímos aí, eu vendo minhas revistas tudinho. Tá bom. E é fácil vender? É fácil, um pouquinho, né? Não é tão fácil, mas dá para vender. E como era antes da revista, Maria? Nós pedia na rua, nós pedia comida ali, pedia comida daqui, pedia comida ali, assim. Mas sempre nós ganhava mais. Era difícil, mas nós conseguíamos. Por aqui conversamos com o Alexandre. Ele é o coordenador social da revista e acompanha o dia a dia dessas pessoas. Hoje são 55 cadastrados, autorizados a vender as revistas. Temos certeza que a revista não veio para ser a renda. Ela veio para ser uma transição para a renda. Porque se a pessoa que está em situação de rua, ela não tem a mesma organização de tempo e de função de trabalho que uma pessoa que está no mercado de trabalho. Então a pessoa que está em rua não vai conseguir trabalhar oito horas por dia. Ela tem outra forma de organizar a sua vida. E a revista vem então para que a pessoa trabalhe nos horários que ela pode, pode trabalhar. E essa renda vai ajudando pelo menos a criar uma qualidade e uma interação com a população que pode possibilitar então a reinserção no mercado de trabalho com o tempo. E o projeto vai além. O objetivo é acompanhar essas pessoas até elas saírem das ruas. A discussão mesmo estruturante do projeto com o governo de moradia vai ser no ano que vem. Que a gente também vai estar pensando nas possibilidades de uma moradia de transição. De acordo com a lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e dos governos assegurar os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, entre outros, para crianças e adolescentes. Agora vamos conhecer outras pessoas que fazem parte do projeto social. Uma coisa interessante do projeto é que todas as pessoas que estão inseridas no projeto, elas têm um uniforme, né Rubens? Aqui o colete da revista, o boné e tem também um crachá. Está sendo bom para você, Rubens, vender revista? Está sendo ótimo. Todo dia ali no Pão de Açúcar eu faço vendo 30, vendo 20, né? E não demora duas, três horas de relógio, que vai estacionamento ali. E esse dinheiro te ajuda aqui? Me ajuda a comprar um tênis, bermuda, camisa. Você que comprou? Comprei. Falei em 79. Falei entrar no shopping e comprar meu tênis. E como você se sentiu? Vou comprar outro, senti bem. Nunca tinha entrado, não podia entrar. Chega lá, já era barrado, já era perto, tudo sujo, tudo rasgado. Hoje não, graças a Deus. A revista mudou muito a minha vida. O Rubens, cheio de bom humor, conta como aborda as pessoas para vender a revista. É cultura, arte, música, tudo que é interessado em Brasília, que tem de bom, tem dentro dessa revista. Aí eu começo a falar para eles, você já ficou sabendo que o ditor dessa revista, ele pegou e fez ela principalmente só para nós, que somos moradores de rua, só que para não estar chegando em vocês no restaurante, nos carros, pedindo para vocês dar um centavo, um real para comer. Mas não, nós estávamos chegando hoje e nós temos a dignidade de estar vendendo para vocês cultura e arte e música. Nós que somos moradores de rua. E funciona? Funciona. O que transforma a vida dessas pessoas, a revista Traços, é feita por esta equipe. A redação é como a de qualquer veículo de comunicação. Muito trabalho por aqui. O André Noblá, o editor-chefe, conta que a ideia surgiu quando ele e os amigos estavam saindo da faculdade há mais de 10 anos. Conhecemos o projeto, que é um projeto que hoje está em 123 cidades do mundo. E nos aprofundamos nele. Visitamos a Ocas, que é a revista que faz a mesma ação em São Paulo, tem no Rio também. Conhecemos o projeto de Buenos Aires. E a gente foi entendendo as dificuldades, os problemas e as coisas boas que o projeto tinha para quando a gente trouxesse para Brasília, a gente já pudesse dirimir os problemas que a gente via nos outros. A gente já tinha ouvido a experiência, conhecido pelo menos em outros três países e escutado a experiência em São Paulo. A experiência em São Paulo, quando a gente foi visitar, a revista chama-se Ocas, eles mesmos relatavam para nós que a falha do projeto era que não tinha um acompanhamento social. Então nós demoramos para começar a implementar aqui, falando, vamos implementar o projeto e ter um acompanhamento social. O financiamento é feito através de parcerias e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal. Por meio dessa lei a gente consegue parceiros empresariais que têm o incentivo fiscal do município, no caso do Distrito Federal. A gente fechou parcerias com instituições, desde o governo, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que hoje tem outro nome, mas tem o Centro de Atendimento à População de Rua, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo e setores privados. Então a gente começou a conversar com o sindicato dos bares, dos restaurantes, para que eles recebessem os nossos porta-vozes. A revista, embora seja envolvida no projeto social, se preocupa e muito com a qualidade. Veja um pouco da identidade visual da Traços. Eu não quero que o cara compre a revista porque ele vai ajudar o porta-voz A ou o porta-voz B. Eu quero que ele compre a revista porque ela é boa, não porque você vai dar uma esmola. Ela não é para ser esmola. O programa de hoje fica por aqui. Assista as nossas reportagens anteriores na internet, pelo portal tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um Repórter Justiça. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto